A Praça de Espanha é hoje uma área da cidade desordenada e desligada da sua função original como eixo distribuidor do trânsito. Com a conclusão do eixo norte-sul, perdeu a importância viária, mas o seu desenho tem impedido os lisboetas de aproveitar o que pode ser uma importante área verde e de lazer para as famílias. A intervenção no nó rodoviário da Praça de Espanha permite simplificar os principais movimentos viários, tornando-os mais rápidos e seguros, abrindo espaço para uma rede ciclável e a melhoria do corredor buzz, ligando Benfica ao eixo central. Com esta mudança, Lisboa ganha uma estrutura rodoviária mais adequada aos movimentos efetuados e um amplo parque urbano, com área superior à do Jardim da Estrela. Vai passar a ser possível a ligação direta de quem vem de carro da Avenida de Berna, ou António Augusto de Aguiar, em direção à Avenida de Ceuta. Assim como o atravessamento simples, de quem vem da Avenida dos Combatentes, em direção ao Marquês de Pombal. No que é hoje um espaço de 4 hectares desaproveitado, que impossibilita os percursos pedonais e de bicicleta, irá nascer um amplo espaço verde, em articulação com o Jardim da Gulbenkian e o Corredor Verde de Monsanto. O novo espaço recupera a ligação pedonal entre a Gulbenkian e Sete Rios e traz para a superfície os caminhos da água, que caracterizam esta zona da cidade. Lisboa ganha assim um ecossistema mais vivo, diverso e produtivo, com áreas de lazer, estadia e desporto. Por fim, esta intervenção vai melhorar a qualidade do ar, diminuir a temperatura ambiente da zona e evitar as cheias que assolam esta parte da cidade, preparando Lisboa para as alterações climáticas que fazem parte do nosso tempo.